Música 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 Ô Mariana Oi Cuida Cuida moleque só ta bom hoje Pior que ta mesmo viu Olha como ta bom só hoje Ta quente Música Ei ai ai vai esconder tem que saber É Posso ser bora Mai marcar coisa com o Maikinha e a moleste Vai anoitecer a gente no raio Acho da rafada de nois Cala vouca vovô Que essa bunda que é bem também Música 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 Deus não me abandone Agora eu vou pegar a tarrafa Que o sol hoje está quente Hoje eu pego pelo menos um quilo de silva Agora Ricardão E na de semana eu vou botar a pele nesse danado Vou pisar lá para a raiz Dá uma rodinha né Vamos embora para a terra Temos que estar me esperando Ô comadre, o que foi? Tu não acha melhor a gente tomar banho ali não Daquele lado dali onde tem aquele despertador? Não, não é bom não, sabe por que? Tem muita faixa E ali na frente tem um canto que é bem limpinho Aí eu acertei para a gente tomar banho Então lá é melhor, bora se for Bora meu filho, cuide pelo amor de Padre Sisso Eu estava esperando o sol abrir Danado Vai aí agora com a mão Eita meu Padre Sisso Você está acabando as costas Danado Tá bom, tá bom É que é meio louco Pega o seu maçarico Peguei não, foi só tu Pegou a faca Porque eu peguei só a tarrafa e o bota só Maiquinho, é maiquinho Maiquinho o que Danado? Chega A porra parece que é meio doido Opa moço, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Rapaz, vou dizer uma coisa viu Aqui não está saindo peixe não, mas está parecendo uma sereia viu Não Escutar, comode Não, não escutei não Não foi deixar para lá Espera ai, eu fui dar peixe Boa senhora, aqui já está quase escurecendo O que são as papelinhas aqui? Já? Não, agora não né? Para mais tarde né? Vem 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 Como é que nós vamos pescar deixe ele? Vamos ver Como é que é quase? Ah, mas isso ai é que é bom que o peixe está todo debaixo É é Aí tu vai ter que ir para um lado e eu para o outro agora Daqui eu vou para esse lado de cá que está mais limpo Vai Vai É para cá rapaz que tu vai Eu vou para o canto mais limpo Quando vou atrás? Vai pelo outro lado ou não se encontra aqui? Não, a gente se encontra aqui Donado É, eu vou até encontrar aqui Pode ser isso Opa amigo Opa compadre, tudo bom? Tudo bom Eita Está bonzinho de peixe aqui? Rapaz, desde de manhã que eu estou aqui não peguei um Guaru rapaz Não pegaste nada Nada, está ruim Que maia é essa tua ai? Essa aqui é 9 amigão Ah, esse jeito não pega nada mesmo não Acabou de bomba E lá que está maia 9 Aqui só tem maia 3 Donado É pequenininho os peixes daqui Isso Vai rodar uma tarrafada para eles pegar alguma coisa, né? Se brincar o peixe do pezinho já pegou ali pelas pastas Rapaz, eu sou bem besta Vai que queria vir para cá Aqui é onde está o peixe na pasta Não limpa ali onde o povo tomou banho e ele não vai pegar nada não Quero rando pegar aqui Eu sou o maior tarrafeiro da tarrafada Eita mulher Peixinho e peixão vem para o negão Eita mulher Peixinho e peixão vem para o negão Desculpa aí Desculpa aí Foi o vento que nevou É Eita peixinho Achei com uma tarrafa É ruim, né? É tocada A gente na primeira tarrafa do cabo enganchar É sinal que a pescaria não vai ser boa, né? Ah, está ruim mesmo Falei demais Falei demais Que menina Falei com uma moreninha Rapazinho Uma baixinha que passou por aqui Passaram por aonde? Começaram para lá Ah, minha esposa mesmo Ela saiu para ali e foi Foi, para lá Ah, pois valeu Obrigado isso, hein? Boa pescaria para a tua ida Obrigado Ah, aquilo foi Mariana e menininha O que é? Vou deixar a tarrafa Que detumada Eu acho que aqui dá bom, viu? Dá bom É Olha Nós temos que tomar banho ligeiro O papai não sentiu falta de mim Se ele sentiu Vai dar errado, né? E ele não quer o ar aqui, não Por que? Porque ele disse que aqui é perigoso Tchau Valeu Tchau Valeu Tchau Tchau Tomara drich A água está fria, viu? O bom mesmo era um merda hoje, não era? Era mesmo Eu não estou com coragem não, viu? Eu também não Eu tava lá na frente e muita gente ali, tava tomando banho ai eu vim pra cá Menino tu tá piado que é um vulto. Que misericórdia. Tu é doido. Rapaz também tá mais ou menos. Mas se quiser pescar aqui pode vim. Mas que era que ela tomando banho lá mesmo? Moreninha lá, com uma baixinha assim, sabe? Uhum! Até o marido dela também, quando ele entrou ali pra frente, ele disse que ia pra lá, pra dar uma festadinha pra lá. Marido dela? Sim! Moreninha... Baixinha... Esse cabelo de chapéu amassado? É, esse mesmo, de blusa assim amarela, meio barrigudinho. Hum, obrigado, meu velho! Nada! Isso é Maikinho. Maikinho, Mariana e Menininha. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Vou de jeito nenhum, vou lá. Agora eu vou dizer, vô! Você aí não tem coragem não, mas quem tem coragem de mergulhar tá aqui. E que manda tu vim pra cá? Ninguém! Papai tá sabendo que tu tá aqui. Ele tá sabendo que tu tá aqui? Não. Ah, foi pronto. Eu tava ali, o pescador disse. Passou duas morenas pra lá, já sei. Aquilo é Menininha Mariana. Aí eu vim no faro. Mas vim tu chegar só, já curei meu pé. É porque é assim mesmo. Eu vou estar bem com vocês. Eita se você quer tomar banho, Maikinho. Após eu vou voltar e diga, Marconi. Não, não! Vim, ó, chega! Vim, ó, chega! Eita danada! Bicha fogueira! Não vem dizendo nada, papai, né? Se você sabe, você vai levar uns burros. Eu não vou dizer não, eu vou... Dar banho em vocês, disse. Ela não trouxe sabonete, não, Maikinho. Qual que é sabonete? Se tem água aqui? Eita filha da peste! É que agora eu vou dizer, viu? Eu não vou dizer nada de nada Vai ficar calado, se a gente souber de alguma coisa a gente fica muito perigo Sai de mim, eu não vou dizer Vai tirar os grudos A gente vai dar banho, vai tirar grudos Olha, olha Foi isso Eu tô dizendo é que eu vou dar banho em vocês Eita, que festa que vem ali Olha quem é Deu medo E agora, Maxi? Mas Maxi, que molestia dos cachorros doidos é essa? Não tem jeito não, né? Tá fraco aqui sua gorda, viz pezinho Também não saiu nada aqui não, viz tá fraco lá, né? Tá fraco o quê? Tocar minha mulher aí, essa porra doida Ela convidou eu pra tomar banho Me tira sua, ninguém convidou não Não convida, não convida, e vocês estão fazendo o quê ainda? Vamos embora Eu não vou esperar de vocês Mas vocês também tem jeito não, né? Convida a pessoa Nós não convidamos não Com esses pantinhos, né? Tá certo? É tudo doido É tudo doido, saudade de pezinho Aqui, pra falar a verdade, só tem aí que um, vizinho É, bebe, vem cá, vico Chega, vem Passaram ali e disseram Maiquinho, vamos tomar banho ali, mas eu Já que papai viajou, ele já foi embora Menina! Aí quando a pessoa chegar aqui fica com esses pantinhos Uh, fica assim, vai Tu vai, 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 vai Nunca vai me chamar pra pescar, viz É, foi? Nunca mais Quem dá pé aqui não me enrede? É tu, danado É, 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 é